Vamos falar agora de mercado de trabalho com uma oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego. E para isso, procuram qualificação profissional. É o programa Qualifica São Paulo, que está com inscrições abertas para cursos em três diferentes áreas. E a Fernanda Sena tem mais informações para a gente. Fernanda, o prazo para se inscrever está acabando, hein? Tem que correr. Boa tarde. Os interessados devem correr, Pato, porque as inscrições encerram amanhã. Boa tarde para você e boa tarde para o pessoal que está acompanhando o Noticidade. São 300 vagas disponibilizadas para jovens entre 16 e 24 anos de idade que buscam se aperfeiçoar para entrar no mercado de trabalho. E como você citou, três áreas são elas tecnologia da informação, gestão e negócios e também a área automotiva. As aulas terão duração de 120 horas e serão ministradas presencialmente em unidades das ETECs, FATECs, nos Centros Paula Souza e também em unidades do Senai. Também tem oportunidade para moradores da região em cursos remotos. O programa está com 2.893 vagas para várias áreas, como criação de site, administração de rede Windows, robótica, recursos humanos, entre outros. Os interessados devem se cadastrar pelo site qualificasp.gov.br que está aparecendo aí na tela. É uma ótima oportunidade então, né, Pato, para esses jovens? Com certeza, Fernanda. Só não podem perder o prazo, então termina amanhã. E os detalhes, se você não conseguiu anotar tudo direitinho, mais tarde estarão no nosso site, tvsorocaba.com.br. Fernanda, muito obrigado pelas suas informações ao vivo.